Não sei viver sem ter você Estava difícil viver sem eles, né? Então, pode se programar pro show do CPM 22 Acústico, que vai rolar no dia 2. Temos que absorver as perdas que a vida nos impõe As perdas que às vezes nos derrubem, não há tempo pra depois E aí, vai perder? CPM 22 Acústico, dia 2, 6 da tarde, no Multishow